Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma alegria de uma achada de uma plantinha que eu estava em busca há bastante tempo, que é essa lindinha aqui, ó. Lindinha não, lindão. É esse cingônio. É esse cingônio de cor rosa. Era uma plantinha que eu estava muito querendo, mas estava bem difícil. E eu fui numa loja semana passada e estava até conversando, estava no telefone com a minha amiga, minha amiga Marina, e finalmente eu encontrei essa plantinha aqui. Encontrei essa bacia, na verdade, né, que tem bastante outras plantas. Plantas essas que eu já tenho todas, só não tinha o cingônio de cor rosa. Aí eu até falei para ela, falei, ah, não sei, eu tô achando caro. Na verdade é, olha o preço, 24,98. 25 dólares. Na verdade eu achei caro, porque não é uma bacia tão bonita, né, são plantas bem simples, mas em compensação um cingônio de cor rosa não é tão barato. E como ele é bem pequenininho, aí eu fiquei indeciso, se trazia e comentei até com minha amiga. Falei, ah, não, acho que não vou levar, não. E não trouxe. Não trouxe e me arrependi. Me arrependi e fiquei pensando nesse cingônio. E ele é lindo demais, gente. Olha só que coisa mais linda. Então, aí como teve quarta-feira, teve uma tempestade de neve, não fui trabalhar e saí embaixo de neve para poder ir atrás, atrás do meu cingônio, para comprar meu cingônio. E aqui ele está. Eu vou colocar ele em outro vaso, já até comprei o vaso. Como todo mundo, quase todo mundo sabe, né, que cingônio é uma plantinha que tem um crescimento bem rápido. Assim, eu espero que o meu lindinho aqui cresça rápido. E vou mostrando para vocês o desenvolvimento dele. Na verdade, eu não sei se vou deixar ele ficar pendente, né, porque ele pode ficar pendente. Ou posso colocar também um tutor para ele ir crescendo, né, que fica muito bonito também. É isso aí, pessoal. Eu vou fazer o replantio, né, e volto a mostrar para vocês. O meu esposo, normalmente, é que me ajuda a gravar. Hoje ele não está. Estou gravando sozinha. E é isso. Eu vou ali fazer o replantio dele e vou mostrar para vocês como que vai ficar no passo. Ok? Já volto. Assim ficou o replantio do meu cingônio rosa. Ele está aqui um pouquinho queimadinho. Foi no dia que eu comprei. ele queimou por causa do frio. E eu acho que ficou muito bonitinho. E vou mostrar para vocês o desenvolvimento. Na verdade, eu não sei se deixo ele ficar pendente ou colocar um tutor para ele ir crescendo. Na verdade, eu acho que eu prefiro mais ele pendente. Eu acho mais bonito o pendente. Mas, como eu disse, não sei ainda. Deixa ele desenvolver. É uma planta de muito fácil crescimento. Vai crescer rápido. Assim eu espero, né? Que ele cresça rápido. E é isso. Ah, e vou mostrar para vocês também como que ficou, como que ficou a bacia. Olha, olha. Ficou, na verdade, eu achei que ficou até mais bonita a bacia. Ficou com essas plantas todas com a mesma tonalidade. Olha, ficou essa plantinha, como eu disse, eu não sei o nome. A fitônia, olha só que encanto. E a peperômia. Eu acho que as plantas todas combinaram. E é isso. Eu acho que ficou ótima a bacia com essas plantas. Ok, pessoal. Esse é o meu vídeo de hoje. Compartilhando com vocês a minha alegria do meu cingônio rosa. E vou mostrar para vocês, como eu disse, vou mostrar para vocês o desenvolvimento dela. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.